É treta, é babado, é polêmica. A Yasmin foi tirar satisfação com a Vanessa Camargo. Eu vou te contar todos os detalhes e muito, mas muito mais agora. Pega pipoca, porque tá babado. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juna Nogueira e esse é o canal Já Contei. Cheguei chegando com mais um vídeo babado recheado de muita informação. Tudo que rolou da madrugada do BBB24, você vai ficar sabendo agora. Tchim, tchim por tchim, em ordem cronológica. Afinal de contas, você me conhece, você sabe. Eu sou Juna Nogueira e eu gosto de fazer assim, de contar quem disse o que, por que disse, de onde essa história veio, pra onde ela vai, todos os desfechos, os desdobramentos, opinião e muito mais. Então cola aqui, é só clicar em inscrever-se, ativa todas as notificações, que daí pronto, você não perde mais nenhum lance. Ainda hoje aqui no canal tem live babado, meio-dia e proibidão, oito e meia da noite. Te espero, fechou? Pois muito que bem, olha só. A Pitel tava conversando e disse que a casa inteira tá falando do Juninho e da Alane, mas que ninguém teve coragem de perguntar pra ele o que que tava acontecendo, tá? Ela tava conversando isso com o próprio Juninho durante o castigo do monstro, que eles tão cumprindo juntos, né? E eles falaram bastante a respeito dessa situação ali na área externa. E o Juninho falou assim, ó, tão tentando queimar o meu filme com a Lady. E a Pitel, todo mundo da casa sabe, menos você. A Alane disse que você deu em cima dela ontem. E aí o Juninho negou e disse assim, não, eu disse que pegaria ela lá fora. Foi uma forma de elogio. E a Pitel, é, mas tá rolando o maior burburinho pela casa. Daí o Juninho disse que percebeu que a Alane quis pegar isso pra usar contra ele. E a Pitel, tá, mas de onde surgiu a necessidade de falar isso pra ela? Meu pai eterno, que loucura. E ele, eu tava bêbado, eu flerto muito quando eu tô bêbado, mas eu percebi a maldade da Alane. Aí a Pitel, ó, o contexto é meio esquisito pra falar que houve um fora. E aí a Pitel ainda falou, ó, a Alane disse que você deu em cima dela. E ele, não, eu disse que pegaria ela lá fora. É o elogio. E ela, pois é, mas ela disse pra Lady, tá o maior burburinho. Mas qual é o contexto? E ele, não, a gente tava falando sobre vários assuntos. E em uma delas foi a questão que eu lembrei da treta que tinha dado entre ela e a Fernanda. De ela ficar jogando que tava se sentindo mal por conta do que a Fernanda falou. E eu falei, eu converso contigo porque te acho gente boa, visualmente elegante. E fora daqui eu te pegaria. E ela, ah, ah, que a Lady não escute isso. Aí eu peguei que já quis pegar, ela já quis pegar isso pra usar contra mim. O próprio Juninho disse que vai dar cobra pra Alane no queridômetro de hoje, tá? Bom, já a Beatriz, ela tava bem preocupada, assim. Ela tá bem incomodada com o possível desfecho de toda a treta dela. E as provocações dela com a Fernanda, tá? Ela, inclusive, tá com medo de ser eliminada. Ela falou, inclusive, que vai pedir desculpas pra Fernanda por ter sido infantil da festa. E ela disse assim, ó. Eu errei ali, interido. O que incomoda ela em relação a mim? A minha alegria. Eu perdi meu momento pra perder tempo com ela. E aí a Denise e Anne ainda disse que no Sincerão, porque a Bia tá falando muito do que ela vai falar no Sincerão, sobre quem ela vai falar no Sincerão, como que vai ser o Sincerão. E aí a Anne falou pra ela, ah, não, fala só o básico que tá bom, tá? Bom, a Alane ainda sobre a Fernanda disse que ela tá na dela, só que não tá conseguindo escutar a voz da Fernanda. Ela disse assim, ó. E se eu falar alguma coisa, eu vou gritar. Por isso que eu tava calada ali, porque eu tô aqui me controlando. Não tô conseguindo ouvir a voz dessa mulher. E a Bia se controla, que é isso que ela quer. Bom, teve um bafafá do queijo também, tá? E quem começou esse bafafá do queijo contra o Davi? O Marcos. Por quê? O Marcos disse assim, ó. Gente, o Davi fez lasanha, o queijo acabou em um dia. Quinze camadas de queijo. Aí a Vanessa apareceu pra defender. E ela, não, mas ele pediu se podia. E o Marcos, não. E a Vanessa pediu sim. Eu vi. Ele falou com a Pitel e com a Fernanda. Aí o Lucas, mas eles estavam pistolas com isso. Eu vi na cozinha. E a Lady depois vão colocar a culpa toda no rabo dele. Só que a Vanessa, ela continuou defendendo o Davi, né? Quando escutou o pessoal todo reclamar que ele acabou com o queijo da lasanha. Aí o próprio Lucas falou, o queijo do VIP já acabou e as compras foram ontem. E o Marcos, não é possível. E o Lucas, ele, uma lasanha com milhões de camadas de queijo. E aí o Marcos chegaram às compras e já acabou o queijo. São quinze camadas de queijo. E aí a Vanessa explicou. Não, mas peraí. Eles decidiram em consenso. Eu vi ele perguntando pra galera. Teve um consenso ali. E o Lucas, mas a galera tava reclamando na hora do almoço. E a Vanessa, mas eu vi o Davi perguntando. Babado, né? Bom, enquanto isso, a Yasmin, amiga de Vanessa, ou talvez era amiga de Vanessa, tava chorando na academia porque tava se sentindo sozinha. Ela disse que se sente abandonada pela Vanessa. E inclusive depois ela chamou a Vanessa pra conversar sobre isso, tá? Ela disse assim, ó, eu tô mil por cento sozinha. Eu tô sozinha nessa merda. Como que você vai ter sua aliada número um querendo ser amiga de todo mundo? Isso não existe. E ela tava falando isso pro Lucas, né? Ela, eu tô sozinha, eu tô completamente sozinha. Não sei se eu tô de TPM, eu só tô certa. Essa dúvida é muito cruel. E aí a Yasmin tava cada vez mais sem paciência com a Vanessa. Porque a Vanessa quer ser amiga de todo mundo. E pra Yasmin, ela disse que isso é impossível ali dentro. E ela, ah, ela fica o topo... Ai, tadinha da Fernanda. Ela vai ter que ficar aqui embaixo. Não vai ter mais, não vai estar mais no quarto dela do líder. Porque a Pitel não tá mais lá, elas não vão mais dormir juntas. E eu fiquei, quê? Te juro, cara. Quando eu vi ela falando isso, eu fiquei, nossa, cara. Por isso eu dormi a tarde inteira. Ou era dormir, ou era chorar. As fadas são unidas. Não existe isso de inimigo de um aliado de outro. Que porcaria é essa? Você vai ficar com pena das pessoas? Tá zoando? Ela falou isso, por quê? Porque ela tá com a pulseira da mira, que foi a Fernanda que colocou nela. Ainda sobre a Vanessa, a Yasmin disse assim, ó. Você vê a galera do fada, o inimigo vira inimigo de todo mundo. Vai todo mundo pra cima dessa pessoa. Eu tô sozinha. E ela ainda tá com pena da mulher que me botou um alvo. No caso, na mira do líder. Babado, né? Só que isso rendeu depois, tá? Bom, mas aí teve fofoca. Fofoca de quem? Quando a gente fala a palavra fofoca no BBB24, a gente lembra de duas pessoas. E eu deixo pra você colocar nos comentários quem são essas duas pessoas. Três, dois, um. Eles mesmos. MC Boca de Sacola e Lucas Fofoquinha. Que olha, esses dois, vou te dizer, hein. Se a gente acha que a gente é fofoqueiro... Boquinhas de Sacola ganha da gente. O Lucas contou pro Bim que a Yasmin não pretende votar no Bim, mas sim no Davi. E o Bim perguntou a segunda opção da Yasmin. E o Lucas disse que ela não tem, tá? O Bim ainda falou que jogou vários blefes ao longo do dia de ontem. E um deles foi dizer pros aliados do Davi que ele não colocaria ele no monstro. Ele também disse pra Vanessa que talvez levasse ela pro almoço do anjo. O Bim ainda disse que não tá jogando com a Giovanna, mas que imunizaria ela, tá? E ele disse, se eu ver que ela pode ir pro paredão, dou o ojo pra ela. Normal, porque eu fiquei com a Mina. Bom, mas teve climão também, tá? Isso porque o pessoal se reuniu pra cantar parabéns pra esposa do Rodriguinho. E aí ele chegou a falar lá, né? Pra você, Bruna, pra você se sentir tão amada quanto eu tô me sentindo aqui dentro. Só que as superpoderosas, a Anny, a Alânia e a Bia, estavam sentadas ali na varanda. E elas ouviram, né? A Vanessa tava ali por aí também. E elas ouviram a cantoria do parabéns no VIP. E a Vanessa é aniversário de quem? Daí a Anny disse que era da esposa do Rodriguinho. E a Alânia não chamaram a gente, né? Que legal. Eita, climão. Bom, já lá no líder, a Fernanda confirmou que vai mandar a Bia pro paredão mesmo, tá? Ela disse assim, ó. A Deniziane vai ficar imune. Agora eu vou ter que mandar a Bia por causa da palhaçada do ao vivo. E a Alânia não quero mandar pra virar essa página. Ainda sobre o Juninho, a Alânia, a própria Alânia, contou que as interações com ele nas festas eram de uma certa forma. Ela conta isso pro Lucas, que ficou chocado, tá? E ela disse assim, ó. Ele falava comigo pegando na minha mão. E eu tirava a minha mão, sabe? E ele me olhava de um jeito que tava me incomodando também. E na festa anterior, ele tinha me chamado pra dançar. Dança em um minuto com ele, acabou a dança. Ele me olhou e falou algo do tipo, nossa. Mas eu sabia que ia encaixar nossa dança. Sabia que a gente ia se conectar bem. E o Lucas, nossa, caramba, surreal. E ela, é, eu achei que era coisa da minha cabeça. Depois de ontem, eu vi que não era coisa da minha cabeça. Bom, quando a Pitel tá questionando ele a respeito de onde ele achou que podia falar pra ela e tal. Ele chega a mencionar que eles dançaram forró na festa e que tinham dançado e tal. Mas que não tinha nada de mais. Bom, aí, minha gente, dona Yasmin foi tirar a satisfação com a dona Vanessa, né? E ela desabafou sobre essas inseguranças no jogo, enquanto a Vanessa tava fazendo o quê? Lavando calcinha. Aí a Vanessa disse assim, ó. Vai ser muito incoerente se a Fernanda te votar. Yasmin, todo mundo é incoerente. O Rodriguinho quase não tá olhando na minha cara. E aí, a Vanessa, você acha que isso é verdade? Ou tu acha que é só nóia da tua cabeça? Yasmin, não, é fato. Aí a Vanessa disse que a Yasmin se fechou hoje. E o Rodriguinho brincou com ela de manhã. Só que a Yasmin falou pra Vanessa não ser amiga de todo mundo. E aí, as duas entraram numa treta. E aí, Yasmin, acho que se você continuar sendo assim, você vai se ferrar aqui. Não dá pra ser amiga de todo mundo. E a Vanessa, mas eu não tô amiga de todo mundo, amiga. Eu sou educada com todo mundo. E a Yasmin, não, 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 não. Não, essa é educada. E a Vanessa, amiga. E aí, Yasmin, não dá pra querer o bem de todo mundo. Que todo mundo jogue ciranda cirandinha. E é nesse momento que Yasmin esfrega a cara de Vanessa no asfalto, né? A Vanessa disse que o convívio lá dentro é como aqui fora. E a Yasmin disse que não, que lá é um jogo. Eu não sinto que eu sou a sua escolha, Clara. Mas depois a gente fala porque é muito foda falar aqui com gente futucando, no caso. Falar no quarto do líder, né? Com as pessoas ouvindo e tal. Aí a Yasmin falou assim, ó. Tu tem que escolher um lado, cara. E tem que ficar desse lado. E a Vanessa, aí a Vanessa, amiga, eu não sou, eu não sou, né? Eu não sou amiga. Se eu tiver que votar, eu vou votar. Só que eu sou educada com as pessoas. Não tem como ser diferente. Era uma tragédia anunciada que essa amizade já dá ruim, né? A gente já sabia que elas iam brigar, que isso não ia perdurar. Por quê? Porque a Vanessa não escolhe um lado. E a Yasmin claramente quer. Na verdade, pra Yasmin, isso é um grande ganho. Ela precisa se desvencilhar de Vanessa Camargo. Você concorda? Me conta aqui nos comentários, porque eu quero saber, tá? Bom, já a Bia tava chorando, como eu te disse, com medo de quê? De ser eliminada. É, ela tava conversando com a Alane e a Alane aconselhou ela, né? Diz assim, ó. Talvez quem fale que não consiga ser tão fiel à própria essência como tu. E é isso que incomoda. Eu tenho certeza que você não vai sair. E a Beatriz, eu tô com muito medo. E a Alane fica tranquila, porque vai dar certo. Babado, né? Bom, essas histórias vão render muito. Eu vou estar de olho. Eu vou te contar tudo isso e muito mais sempre. Aqui no Já Contei. Eu te espero daqui a pouquinho, ao vivo, meio dia. E às oito e meia da noite, no Proibidão. Até mais. Tchau, tchau.